Eu queria te dizer que todas as vezes que nós avançamos, nós vamos ter boas experiências na vida e a grande probabilidade de vivermos uma vida ainda melhor. Eu gosto muito de motocicleta e esses dias eu estava fazendo um passeio por uma cidade muito gostosa. Estava na rodovia e de repente eu me deparei com um cheiro muito, muito ruim. E à medida que eu avançava na estrada, esse cheiro ruim ficava cada vez mais forte. E quando eu olhei adiante de mim, haviam alguns caminhões que estavam obstruindo as duas pistas e eu não conseguia passar e eu percebi que eram caminhões carregando porcos. E aquele cheiro e aquele odor tão forte ia entrando pelo meu capacete, ia tomando conta ali de, parece que, como se uma estufa de mau cheiro. E quando o caminhão saiu, eu consegui avançar e eu passei e eu respirei fundo novamente e consegui respirar o ar normal da estrada. E conforme eu avancei e fui entrando por algumas estradas, de repente eu entrei numa estradinha bem estreita e eu comecei a sentir aquele cheirinho de mato. Aquele cheirinho tão gostoso quando você está viajando e você vai sentindo aquele cheiro do campo. E naquele momento eu me dei conta que quando nós avançamos na vida, quanto mais nós avançamos, mais nós vamos deixando as coisas ruins ou os maus odores para trás. Eu queria que você soubesse que é muito importante que você tome algumas decisões para que você saia da situação que você está. Talvez hoje você diga, não está legal, a minha vida não está do jeito que eu queria. Mas se você estiver parado, apenas contemplando e olhando ou sentindo o cheiro dos porcos, você não vai sair dessa situação. É necessário que você acelere a sua vida, que você avance na sua vida para que você então tenha um novo cenário. Todas as vezes que nós avançamos, nós alcançamos a promessa de Deus para as nossas vidas. Quando Deus fez uma proposta maravilhosa para Abraão, a Bíblia diz que Abraão partiu, sem saber para onde ia, mas ele partiu, ele tomou uma decisão importante, ele acelerou, ele avançou e a promessa de Deus se cumpriu na sua vida. Talvez o que está faltando para você é avançar, é prosseguir, é caminhar. Talvez você esteja, durante muitos anos, parado neste mesmo cenário, chorando, triste e infeliz. Mas chegou o momento de você avançar, de você acelerar e, a partir de agora, ver um novo cenário. Porque há um cheiro bom, um cheiro agradável, há um cenário novo, lindo e maravilhoso esperando por você. Corre para ele, alcança ele e viva ele!